Você quer carne, você vai no açougue, você quer remédio, você vai onde? Na farmácia, você quer abastecer um carro, você vai no posto de gasolina Você quer ficar rico, você vai onde? Fala o nome do lugar Na plataforma internacional Vá andar com o rico Pessoa endierada é rico? Não, tem gente endierada que é escassa Dinheiro não é sinônimo de riqueza Você já virou reportagem sobre os ganhadores de Mega Sena Que eles perdem tudo que eles têm? Dê dinheiro pro improdutivo Tem lugares onde tem instrução financeira Onde os ganhadores de Mega Sena não são Nem todos perdem o dinheiro No Brasil é absurdo, quase 99% E pior de tudo, eles saem piores do que entraram Riqueza não é dinheiro Por que? Acabei de dar justificativa Coloque dinheiro na mão de um produtivo Que você vai perceber que isso não é riqueza Todo improdutivo, todos que não entendem de dinheiro Tomam a mesma decisão Dá um milhão de reais pra pessoa Vou dar uma casa pra minha mãe fazendo isso aqui Aí a mãe fala, não consigo pagar aqui as despesas da carne Então toma mais dinheiro E o outro não consigo, aplica o dinheiro Tem gente que sabe destruir riqueza Tendo a riqueza na mão Tem outros que tem o dinheiro E não dá coisa de fazer render um real Tem outros que tem lá o dinheiro garantido Que é só deixar aplicado Dava 800 pau Aí não dá 800 pau porque não prestou atenção E vai ficando por isso mesmo Crise Crise é riqueza trocando de mão É só isso Escreve isso aí Crise é riqueza trocando de mão Não tem alienígena carregando ouro Tem alienígena aí pegando as coisas? Não Tinha índio que não sabia o que era ouro E tinha português trocando espelho por ouro Mas a riqueza estava sendo trocada de algum jeito E aí E aí E aí Tinha índio que não sabia o que era ouro E aí E aí E aí E aí